O que é o São Paulo? O que é o São Paulo? O que vocês acham do Murumbi, daquilo que o Luciano viu ali? Tá na hora do São Paulo ganhar esse título, né, Souza? E em casa ainda, né, Neto? Dentro do seu domínio, né? E é importante, né, você fazer uma final no campo onde você tá acostumado a jogar sempre, né? Acho que o Palmeiras perdeu a grande chance de fazer um resultado 1x0 ontem. E jogar pro empate, verdade. Mas com o São Paulo não tem a trauma dessa fila, né? Não, mas não tem. Não entra na hora, porque levou ansiedade. Vai jogar sim, vai jogar ansioso, vai jogar. Se tivesse trauma, se tivesse trauma, o Luciano tinha jogado ontem. Não, não é não, porque sabia que ia resolver domingo. Por isso mesmo. Não tem pressa. Por isso mesmo. Mas tem pressa o trauma de estar na fila não tem pão. Não, olha só. Você imagina o inferno que vai virar se não ganhar. Fernandinho, te falar uma coisa que eu te sei. Falar como ex-jogador, eu sou... Vou falar. Não tem isso, cara. Vai dar Palmeiras. Não vai, Veloso, vai dar São Paulo. Vai dar não, vai dar São Paulo. Ele tá jogando fora de casa melhor que em casa. Mostra aqui a bola da pênalti. Ô, a pênalti. Vocês têm... Será que vocês estão com falta de bola aí, velho? Tá bola, cara. Pera só um minuto. Mostra aqui essa bola bonita aqui da final. Vocês mandaram aqui pros donos da bola. Pô, mas não dá pra mandar uma pro Souza? Não dá pra mandar uma pro Souza. Eu quero uma aí. Posso também falar? Pode. Fazendo um favor? Dá pra mandar uma pro Souza? Dá pra mandar uma pro Veloso? É. Pra que eles possam guardar? É que eu não entendi ainda que lado que eu boto a porra do negócio e qual câmera que é. Pra um? Então avisa eu aqui, velho. Aí, meu bruto. Aí, Palmeiras de São Paulo. Aí, ó. Pô, essa bola bonita da pênalti, manda uma pra Veloso, pro Souza. Pro Fernandinho também. Que é legal, cara. É legal a gente guardar isso aí. Fernandinho pôs se machucar. No ano passado eu tenho. Olha quem vai fazer o gol. Quem vai fazer? Aqui, ó. Já tá aqui o número dele, ó. Aqui, ó. Onze. Onze. É verdade, velho. Onze S. Quem vai fazer o gol? Quem que é o Onze? Onze é o Luciano. Luciano? É. Você sabe quem é o Onze do Palmeiras? Onze do Palmeiras. Você é tão palmeirense que você não sabe quem é o Onze. Peraí, ó. O Sete é o Rony, o Dez é o... Wesley. Luiz Adriano. Wesley. Ah, então não tá jogando, é o Wesley, exato. E quem não tá jogando, ele jogou ontem. Entrou no segundo tempo. Então, só foi o pênalti. É o Danilo, não? Pênalti. É o Danilo é vinte e pouco. Você passou no Burubi de viz pra cá? Passei. Por quê? Na choperia? Não, porque a choperia é bonita, hein? Deu a vontade, não deu? Deu a vontade. Deu a vontade. Da Patagônia. Deu sede. Parabéns aí, aí. Eu não sei de quem é, só sei que é da Brahma. O creme. Camarote Onze. Parabéns aí. Parabéns ao Júlio Calcares, ó. O camarote. Até o camarote. Será que não vai fazer o Baita Amigos lá de novo? Não, lá no bar. Ah, eu tenho trauma. Eu já fui expulsa duas vezes. Duas vezes já. Você tem trauma da loira? Não. Você tem trauma? Passou, passou. Que trauma, Fernandinho. Você tem trauma. Quando você era criança, você sabe, né? Você foi brincar de médico, aí a anta veio, ó. Aí você foi brincar com o primo, que era o Kid Bengala. Nunca, nunca. O Fernandinho vem com essas porra de trauma, né? Vem com esses negócios. Acha que os caras não sentem o peso. Que trauma, que peso, Fernandinho. Você vai fazer Copa do Mundo, é Copa do Mundo, velho. Não, fala a verdade. Eu tenho razão ou não, Fernandinho? Você que é da paz. Acho que você tem razão. Fernandinho, você trepa de meia? Não. Imagina. Porque eu nunca vi você meter o pau em ninguém. Mete o pau numa pessoa, vai. Vamos lá, tá? Vai. Não, isso eu não posso falar. Olha o Cascão que tá aí, Fernandinho. Ele falou... Imagina, que merda. Cascão. Cascão é diabífico, cara. Esporte total hoje, Fernandinho. Vamos lá. Hoje, uma da manhã, esporte total. Todo resumão da sexta-feira e já mostrando a semana. Vai na do Veloso. E mostrando o final de semana decisivo. É legal você fazer a chamada de todos os lugares. Com os repórteres. Ficou bonito pra caramba. A gente tem centro. É muito legal. Brasil inteiro, os repórteres estão entrando. Muito legal. Isso é legal. E parabéns também de você ter tomado a vacina. Fiquei feliz, Fernandinho. Tomou, Fernandinho? Tomou. Porque o Fernandinho tem a impressão alta. Açúcar. Açúcar? Açúcar. Fazer uma diabetes. Não, então, mas graças a Deus. Você fez, levou um saquinho de açúcar? Falei pros caras que se fosse loucura, você já tinha tomado ali hoje, já, viu? Não, se eu fosse louco? Ah, mas o mundo... Ah, se a vacina fosse dada em louco, eu seria um dos primeiros? É. Talvez a minha mãe. Em relação ao que acontece com o São Paulo de não ganhar títulos, aí eu passo pra você, Veloso. Oi. Depois de você bocejar, porque isso é muito legal quando o condimentarista bocega, né? Tá cansado. É legal você chamar o cara. Você tá cansado, filho de uma égua? Não, nós trabalhamos até tarde ontem. Verdade. É, eu acordei cedo com o Tonio, mano. Eu sei, mas hoje eu já vim gravar o primeiro obrigado aí a Fiat, né? Que eu fiz uma propaganda da Fiat aí com o Fiat Toro. Bonita esse cara. Obrigado a todo mundo. É muito legal. Coloca de novo depois ali. Bota lá. Ah, pode botar lá, Cascão, no YouTube, lá, Fiat Toro. Coloca lá, Cascão. Quem sabe os caras não dão um carro pra nós? É. Que por sinal, você é o verdadeiro Toro, né, Cascão? O Miura. Coloca lá. Pode colocar. Vamos dar um upgrade pra eles aí. Eles compraram só aqui, mas nós dão pra eles lá. Quem manda aqui, Cascão? Vai lá, Cascão! Ó, mas não tem áudio. Faz exatamente o que ele pede. É assim com a nova Fiat Toro. Falando pelo celular ou numa Alexa. Ela dá informações através do comando de voz. Por exemplo, você pode falar, Alexa, pede pra Fiat chegar o nível do combustível. Ou então, Alexa, pede pra Fiat checar a pressão dos pneus. Pode até pedir pra Alexa. E pede pra Fiat checar a quilometragem, que é legal demais, hein? E aí a Alexa vai te respondendo esses e outros comandos. Isso e muito mais. Você pode ver de perto. Passe nesse final de semana em uma concessionária Fiat aqui de São Paulo. Para conhecer a nova Fiat Toro. Aproveite e agende também o seu test drive. Vai lá conhecer. É a nova Fiat Toro. Um carro carregado de atitude. Demais, hein? Ó, aqui por sinal, o Ronaldo Giovanelli tem uma Fiat Toro. Essa aí é uma... Pô, o carro é o seguinte. Tem Alexa. Onde você faz o comando. Abre a porta. Quero ver o combustível. Liga o rádio. Liga o ar-condicionado. Eu tenho medo disso. Tô muito carente. Eu posso se apaixonar. Posso se apaixonar pela Fiat Toro. É, eu não sei se apaixonar, mas pode se apaixonar pela Fiat Toro. A gente tá onde? No YouTube, Cascão? Ah, eu queria só saber, né? Porque a gente tá no YouTube, porque eu tô vendo o Dolly. Dolly Guaraná. Dolly. Esse cara é monstro, velho. Ô, Veloso, falando de você já. Não, parei. Tô ligado. O Palmeiras ganha o título por quê, Veloso? Ele ganha porque é forte fora de casa. O Palmeiras tá invicto fora de casa na temporada. Os insucessos foram todos como mandante. Vai chegar forte. O São Paulo tem alguns desfalques importantes. O Palmeiras, mais uma vez, é favorito pra conquistar o título. Ó, o Rony e o Luiz Adriano, sem dúvida nenhuma, um contra-ataque. Mas se o São Paulo conseguir matar esse contra-ataque e não deixar, São Paulo ganha o jogo. Pra mim, Souza, ele sou como comentarista e eu tô torcendo pro São Paulo ser campeão. 20 segundos, 10 segundos. Campeão a gente. A gente quem? Um segundo foi. São Paulo. Fernandinho, por que o Palmeiras? Porque tá jogando melhor, é mais seguro, mas se o São Paulo perder o Benítez, vai ficar apertado mais ainda. É, mas eu acho que ele já tá fora, né? Tá fora, tá fora. Virilha, você já mostrou a virilha, Fernandinho? Já? Dói. E o pubis? Não. Não? Hemorroida, você já teve? Nunca. Nunca? Espero não ter. Ah, mas se você tiver, você chama a anta. Fala o que dói pra caramba. Não, é, bota pra dentro. Deve ter algo mais suave. Deve ter algo mais suave.